E aí eu levei todo mundo no Unique até o esquema, sempre aconteceu o baile da Vogue lá, eu olhava o Unique e falava, um dia eles vão fazer parceria comigo, e aí hoje o Unique é super parceiro nosso, e aí eu levei a galera pra fazer, pra começar o BRD lá, então eles tomavam o café da manhã lá, lindíssimo, inclusive antes eu concentraria no meio desse café da manhã com a galera, porque eu sempre fui muito pipoca, eu gosto de estar no meio das coisas, e agora eu me posiciono diferente, eu preciso me preparar, eu preciso preparar a minha cabeça, eu preciso preparar a minha visão de tudo, a minha postura, tudo pra apresentar e proporcionar pra eles um dia de virada de chave, então a gente fala que 2022 é o nosso ano, e aí deixei a galera tomar o café deles lá e tudo mais, comecei a me arrumar num quarto, e comecei o nosso BRD, e aí eu começava com essa apresentação, e eu fui muito Marcos Marques, eu fiquei muito orgulhosa, porque eu falava, gente, agora preciso da atenção de vocês, todos estão aqui presentes, uma palminha, duas palminhas, aí no final eu fiquei, nossa, dá certo, funciona, quem tá comigo bate uma palma, é, exato, porque é claro que são horas apresentando ali, então uma hora a galera ia beber uma água e tal, e aí, enfim, aí contei a minha história, e assim, só de contar a minha história, eu me emocionei várias vezes, e eu, eu tenho uma característica que sou difícil de me emocionar, eu me emociono de outras formas, sei lá, pulando, gritando, com muita energia, mais do que emoção, e eu chorava na hora de apresentar, porque eu conseguia me ver, e às vezes é uma vontade minha chorar contando a minha história, porque às vezes parece que eu não tenho coração, mano, na primeira, eu apresentei em tópicos, né, os 10 anos, assim, no primeiro tópico eu já tava chorando, eu falei, gente, que palhaçada que é essa, e eu no microfone eu falei, gente, vamos lá, e aí continuava, e aí contei a minha história, e a galera pôde ver o quanto, desde o início, isso sempre foi algo, eu sempre fui muito intuitiva, sempre fui muito corajosa, eu sempre fui muito visionária, sempre, sempre tive muitas ambições, sempre fui muito ambiciosa, então, quando você vê há 10 anos atrás, você fala, ixi, essa daqui daqui é 10 anos, meu amor, se eu não entrar agora nessa empresa, não sei se tá até mais depois, então, assim, eu pude explicar, e a galera pôde ver o quanto tudo foi muito intencional, e muito também de coração, como tem paixão naquilo, depois que eu apresentei, eu fiz uma dinâmica com as pessoas, fiz uma dinâmica, eu adorei fazer dinâmicas, porque a gente aprende vivendo, de certa forma, e aí a minha dinâmica foi o seguinte, eu dei uma bexiga, é bexiga que vocês chamam aqui? Aham, aham. Lá no Rio, às vezes, é bola, eles chamam bola. Lá em Goiânia, é bexiga. É bexiga? Então, aí eu dei uma bexiga pra cada um, deixei ninguém do time trabalhar, falei, hoje ninguém trabalha, falei, hoje vocês estão aqui nessa... Nesse momento nosso. Nesse momento, nessa experiência. Dei uma bexiga pra cada um e um palito de dentes. Aí eu falei, vocês têm uma bexiga e um palito de dentes, encham essa bexiga. E aí eu queria falar sobre visão das pessoas com seus sonhos, do que elas querem pra vida delas e comunicação. Eu queria passar essas duas informações. E aí elas encheram uma bexiga, rosa, todas as bexigas rosas. Aí eu falei, agora vocês têm na mão de vocês o sonho de vocês. Falei, vocês estão aqui, essa bexiga é o que tem de mais importante pra vocês entregarem dentro do Boca Rosa Company. É o talento de vocês, é o que vocês querem ser, é o sonho de vocês. Aí eu usei só uma palavra, falei, protejam o sonho de vocês, só isso, protejam. Uau, arrepiei aqui, ó. Não, eu chorei tanto, porque... Aí beleza, aí eu falei, no começo eu sei que ninguém vai estourar balão de ninguém. Porque conheço meu time, meu time tem, todos tem, todos são ainda... Como somos poucos, eu ainda consigo selecionar as pessoas com mais caráter do planeta e colocar. Então eu conheço ainda muito todos eles, falei, putz, vou ter que dar uma chacoalhada na galera. Pedi pra pôr uma música, comecei a correr em volta deles com o microfone. Eu falei, eu gosto de gente que pensa fora da casinha, eu gosto de audácia, eu gosto de provocar. Aí a minha diretora executiva, essa que tá fazendo os processos, ela é minha melhor amiga desde os meus oito anos de idade. Então eu conheço ela com a palma da minha mão. E a Andresa, ela é extremamente, ela é aquela pessoa, ela é planejadora, analista. Legal. Então eu não falo pra ela uma coisa em cima da hora que ela morre. E o meu trabalho é muito online, então todo mundo em cima da hora, então a bichinha fica desesperada. E isso envolve muito medo. Quando eu comecei a provocar com a galera, eu falei, levantem-se, mexam-se, vocês têm um sonho de vocês, protejam, protejam. Porque ela foi a primeira a estourar a própria bola. Eu chorava na hora, eu me arrepio contando. Porque eu entendi a interpretação dela. Na hora que ela estourou a própria bola, era tipo, chega, eu sempre tenho medo de tudo. Agora não, agora o meu sonho é justamente ter coragem de fazer o que eu tô afim, do que eu acho que eu tenho que fazer, sabe? E quando ela estourou assim, eu olhei a cara dela, aí eu virei pro lado e comecei a chorar. Ela tá contando a minha emoção. Que lindo, que lindo. Pensa, eu tava analisando todos ali, ela sabe que era arriscado estourar a bola, e ela mesmo assim teve essa coragem. E aí eu vi uma colocando embaixo da blusa, tipo, como se fosse um bebezinho. Aí o outro pegou essa bexiga e amarrou com outras bexigas, porque tinha BR Company de bexigas, né? Eu adoro bexigas, é tudo pra minha festa. A outra pessoa amarrou ali junto, eu fui só interpretando como cada um interpretava o seu próprio sonho. Então isso, no final, eu deixei cada um falar também, pra que cada um pudesse ouvir o outro, se ouvir, ter outras interpretações do que foi aquele momento. O meu irmão, por exemplo, que é muito alto, ele falou, eu vou usar meu próprio corpo e vou deixar o meu sonho bem longe, toda salgazarra aqui. E ficou olhando o palito, assim, meu Deus, o que eu faço com esse palito? O que eu faço com esse palito? Meu Deus, eu preciso surpreender, mas eu não sei o que eu faço com esse palito. Aí chegou uma outra colaboradora e falou, posso recolher o seu palito? Porque na cabeça dela, tipo, eu vou tirar todos os riscos daqui, entre a gente não tem riscos, eu não vou deixar ninguém destruir o sonho de ninguém. Aí ele fez, entregou o palito dele pra ela. No final, ele contou que aquilo fez com que ele pudesse confiar no time também. Porque ele também tem muito medo de confiar no time, sabe? E aí ele, nossa, eu me senti aliviado, eu senti que eu posso, eu tenho parceiros aqui também. Mano, foi uma coisa muito linda, assim. Muito linda o que você fez, Bia, e falta muito as empresas fazerem isso, que é trazer a emoção pra equipe. Porque é a emoção e não a razão, o combustível da ação. Às vezes a gente acha que a gente age por causa da racionalidade, e não é. A gente faz o que faz de verdade, dá um duro danado, porque a gente quer ouvir eu te amo das pessoas mais importantes, porque a gente quer ser reconhecido pelo mercado, porque a gente quer ver pessoas sendo transformadas. Então, saiba disso, é a emoção e não a razão, o combustível da ação. E quando você faz um evento interno e mexe com as pessoas, né, e coloca o seu coração pra fora. Poxa, o empresário, ele sofre tanto, Bia, e às vezes ele pensa, ah, não, eu tenho que ser o durão aqui, eu não posso trazer a emoção, vou ser visto como fraco. E não é, é o contrário, né? Eu acho, é. E quando eu analiso um líder, eu vejo o contrário. Quando ele sabe que ele pode mostrar a emoção dele, mas isso não tira o profissionalismo e toda a postura de líder que ele precisa ter, aí sim ele é um líder entregue de verdade, né? E com certeza a sua equipe te admira ainda mais agora, sabendo todo o preço que você pagou pra ser, né, a Bianca Andrade, a Boca Rosa de hoje, porque tá lá no seu canal do YouTube, é só ir ver e se eu... É só ir lá e assistir seus vídeos 10 anos atrás. E ver que você começou, meu, na, sabe, de baixo mesmo, total, na periferia, e você foi galgando degraus, e às vezes a equipe não sente, sabe, essa história, sabe? Sim. O tanto que foi derramado de lágrima, de sangue, de suor, e é muito importante. Então, assim, é muito poderoso a gente fazer eventos internos com os nossos colaboradores. Nossa, Marcos foi um dos maiores presentes, assim. A gente depois pegou o depoimento da galera, a gente filmou isso. Ah, depois quero te mostrar. É, que legal, que legal. É, a gente filmou isso, porque depois eu também apresentei as metas do ano pra galera, então a galera pôde visualizar tudo. Olha aí, show. Falei dos valores da empresa, qual era a nossa missão. Que linda. O pessoal, eu falo uma frase que eu me arrepiei falando, falei, sabe por que vocês acordam todos os dias pra ir trabalhar? Pra realizar os sonhos de vocês, mas milhões de pessoas também que assistem a gente, que se inspiram com o nosso trabalho. Sensacional. Essa é a nossa missão, a gente leva a autoestima através da maquiagem e dos produtos de cabelo. E com o company, com o nosso time, a gente inspira milhões de pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Como eu também me inspirei em muitas outras mulheres e pessoas que fizeram acontecer. E aquilo me impactou de alguma forma. Falei, então, não é só pela gente. Quando a gente entende, isso pra mim faz muita diferença. Isso é muito forte. Quando é só por mim, eu vou até certo ponto. Quando eu sinto que é por um bem maior, que é pelas pessoas que eu amo, e pra fazer diferença também na vida de outras pessoas, aquilo ganha uma força e um compromisso pra mim muito maior.